Olá pessoal estamos de volta aqui com uma dica rápida aqui falando sobre o Ableton é um erro que aconteceu comigo agora recente eu usei o Ableton normalmente no final de semana né e agora fui tentar abrir ele não está abrindo olha o que está acontecendo eu já descobri o erro e eu quero fazer um vídeo para te ensinar se caso acontecer com você também então eu abrindo ele aqui é a ele não abre tá vendo vou clicar de novo aqui ó abrir ele começa a carregar e não carrega tá ele vai carregar aqui ó e não não termina de abrir esse é um erro que acontece de um arquivo corrompido no sistema do Ableton que se chama-se preferências né ele salva todas as informações do recente abrir do Ableton né aí fica salva aquelas informações a esse arquivo é corrompido e você não consegue é completar o ciclo de abertura do Ableton tá então o que eu aconselho a fazer se for esse erro né fácil de resolver e se for recentemente também uma instalação de um plugin que você fez recente instalação você vai lá entrar na pasta e exclui a DLL também vai conseguir abrir mas nesse meu caso aqui eu preciso excluir esse arquivo que já fiz o teste vi que é ele que tá ruim então nesse vídeo vou dar o passo a passo a vocês de como vocês vão fazer aí para poder excluir esse arquivo a única coisa que vai acontecer tu vai perder as preferências tá é aquilo que você manteve salvo na última vez o Ableton vai abrir é padrão de novo como se fosse um de fábrica né mas aquele projeto salvo tu não vai perder tá então vamos lá o caminho a fazer é o seguinte tu vai lá em seu computador né esse computador descolocar o ser e vai procurar a pasta usuário tá a minha aqui tá escrito use né como você tá vendo aqui é pode estar escrito outro nome aí mas essa pasta aqui dentro dessa pasta a gente se você olhar vai estar de repente alguma ou duas pastas como tá aqui e uma pasta com teu nome tá é aqui tá user porque eu tô usando o windows modificado windows 10 né depois eu falo em outro vídeo sobre ele que ele tá me atendendo muito bem aqui para áudio né é um windows modificado que tem me ajudado muito tá uma hora eu vou falar aqui no canal sobre qual windows usar para para música né para a produção musical e se é o windows original assim lá com com tudo rodando ou windows modificado eu falo para vocês o windows modificado é bem melhor do que o windows original para rodar música porque se vai ser assunto para outro vídeo tá eu vou fazer um vídeo falando sobre isso então aqui nessa pasta vai estar uma pasta com teu nome ou do jeito que tá aqui tu entra nela é aqui tem várias pastas aqui né no seu no seu também vai ter eu vou te aconselhar a achar uma pasta oculta no sistema chamada app data para você visualizar essa pasta você tem que estar nessa aba aqui exibir e com essa opção aqui marcada itens ocultos tu clica nela ela vai aparecer aqui ó app data ela tava oculta agora eu posso enxergá-la e posso ver e vou entrar nela aí vai ter três pastas aqui né como você tá vendo aí e eu vou entrar nessa última aqui é a ronink tá entra nela na primeira pasta aí tá o exemplo do híbrito tu vai entrar também nessa pasta e tem mais duas pastas tu vai entrar nessa live 10 1.1.30 dentro aqui tem uma pasta chamada preferência essa pasta aí tá com um arquivo que nós vamos excluir ele que esse arquivo aqui preferência ponto cfg você pode deletar esse arquivo tá sem medo de tá só vai tá excluindo as preferência dele opa mudeu o nome dele aqui pronto tá excluído o arquivo agora vamos carregar o ebreton aqui né para a gente ver se vai funcionar carregando aqui normalmente vamos lá e pronto carregou tá funcionando na beleza aqui tudo certinho tá se você olhar carregou normalmente com aquele visual que já vem lá de fábrica né o padrão né quando você instala né agora eu posso personalizar da minha forma aqui né por exemplo tirar essa aba aqui eu posso aqui mudar também em preferência aqui é a cor né que eu gosto dele uma cor diferente eu gosto ele mais um pouquinho mais escuro e pronto agora mudei com a cor que eu mais gosto de usar né botou o tema normal então pessoal esse é o vídeo se você gostou aí desse vídeo deixa seu joinha aí se não é inscrito se inscreva no canal vamos chegar a mil likes nesse vídeo aí compartilhe com geral aí fortaleça o canal eu quero agradecer a todos os inscritos que comenta faz comentário elogia o canal tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para você tudo é por você porque nós estamos aqui para passar conhecimento então eu tô muito feliz com a presença de todos vocês aqui curtindo o canal compartilhando nossos vídeos o pessoal que tá sempre comentando aí muito obrigado pelo carinho e não deixe aqui de fazer os comentários falo que você gosta aqui do canal sempre tô perguntando isso em cada vídeo para poder fazer conteúdo voltado aí para os inscritos do canal tá nós estamos também com um grupo de membros aberto você que queira aí pagar um valor aí para ter suporte online então a partir de dois nove nove dois reais nove nove você já pode aí receber links direto tá no seu e-mail uma vez por semana tá aquilo que você precisar poxa eu quero baixar essa livraria aí manda para mim aí aí eu vou lá te envio um link entra em contato comigo eu te envio apesar que eu tenho enviado o material pessoal aí tranquilamente mas se você quiser nos ajudar aqui no canal tá bom fique à vontade deixa deus te usar aí tá eu agradeço o carinho de todos e até o próximo vídeo fica na paz e aí e aí e aí e aí Obrigado.